Uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo de mais de 190 mil escolas de educação básica. Com a base comum curricular, os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias vão poder participar e acompanhar mais de perto a vida escolar dos filhos. A base nacional comum curricular é considerada pelo governo um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. Desde que começou a ser debatido, o projeto já recebeu mais de 10 milhões de contribuições na página da internet. A decana de extensão da Universidade de Brasília, Therese Hoffmann, coordena a equipe de pesquisadores que analisa os dados. O nosso trabalho é garantir que todas essas colaborações sejam repassadas efetivamente para os analistas e depois para os estados para que eles possam, com base nessa informação, ter uma tomada de decisão. A base nacional comum curricular define os conhecimentos essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender, desde a creche até o fim do ensino médio. A base será usada para criar um currículo para mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. E também estabelece quais conteúdos devem ser ensinados em matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. Língua portuguesa recebeu o maior número de participações na página da Base Nacional Comum Curricular. A maior parte das contribuições sugere trabalhos para cumprir a meta de alfabetizar todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade. Segundo o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios, a Base Nacional Comum Curricular vai ajudar a diminuir as disparidades nos níveis de ensino dos estados brasileiros. O que vai acabar com essa desigualdade é o esforço da sociedade brasileira de enfrentá-la, o esforço dos professores, do trabalho cotidiano que os profissionais da educação realizam em todo o país. Agora, a criação de um compromisso de todo o país, de toda a sociedade, dos seus profissionais que atuam na área de educação com objetivos bem definidos, isso certamente é um grande impulso nessa direção. As sugestões de mudanças para o Currículo Comum da Educação Básica podem ser enviadas para o endereço base-nacional-comum.mec.gov.br até 15 de março.